A carreira do magistério que hoje não dá estímulo no Brasil. Nós estamos perdendo bons profissionais porque nós pagamos poucos professores, os professores têm problemas gravíssimos, não só do ponto de vista financeiro. Para dar uma aula num colégio pobre, uma criança que não tem o que comer, o professor tem retirado de si o direito da hora de atividade, da hora de trabalho, preparação das aulas, é uma situação muito grave. Eu discordo totalmente o governo usar esses números dessa maneira, de maneira crua. Para você fazer uma análise dos professores, é preciso fazer uma análise por completo. Entrando na discussão anterior, eu queria primeiro concordar com o professor em relação à necessidade de uma reforma. Eu discordo e o nosso partido PSB acha que tem que ter uma reforma, uma reforma da previdência que corrija as distorções, que combata privilégios, que trabalhe a questão da longevidade. Nós entendemos a importância de se alterar principalmente no servidor público porque ele tem o bem mais precioso, que é a estabilidade. Nós temos hoje milhões de brasileiros que estão desempregados, que não tem o que dar de comer para a sua família. É uma preocupação que nós temos. Mas eu quero discordar do professor dessa ânsia de provar que tem que ter reforma, porque eu estava aqui quando disseram isso na reforma do teto de gastos. Disseram que o teto de gastos iria resolver o problema do país do ponto de vista fiscal, que iria resolver o problema fiscal do país. E criou um problema ainda maior social, um colapso, porque ele tira dos mais pobres. Me disseram na reforma trabalhista, no plenário, que ela iria criar 2 milhões de emprego já no início, no primeiro, um ano e meio. Faz um ano e meio que a reforma trabalhista está em vigor, precarizou o trabalho, não criou os empregos. Se nós olharmos por isso, e na minha opinião tem que ter a reforma da Previdência, mas você tem que seguir uma lógica de reformas. E para mim, a prioritária seria a reforma tributária. Porque ela iria primeiro corrigir as distorções num país que tem uma casta de privilegiados, que tem uma casta de 25 mil pessoas que recebem lucros e dividendos, que não pagam imposto de renda. O trabalhador que recebe 2 mil reais, o professor paga imposto de renda na fonte. Isso é inadmissível, porque o nosso país tem uma casta de privilegiados. Já fizeram essas reformas, foram várias desculpas. E não resolveu o problema. Tem que ter uma reforma. Agora, eu sou contrário a esse texto. Não é 85%. A tabela do governo encaminhada na proposta de vocês é 92% da economia em cima de trabalhadores que ganham, em média, 1.300 reais, mais BPC e mais a bolo do PIS. Essas pessoas não são privilegiadas. Até onde dá para fazer uma mudança que seja importante para corrigir o problema fiscal e que também não penalize as pessoas mais simples? Porque nós vamos entrar num outro debate. Esse dinheiro chega direto nos municípios. Ele gera emprego, economia. Ele ajuda o movimento da economia. E é algo importante. A Previdência tem o nome social porque ela não existe apenas para aposentar, se recolher ou aposentar. Ela é uma proteção social num país injusto, num país que tem uma casta de privilegiados. Agora, vamos olhar do ponto de vista fiscal. E eu aí até deixo uma indagação ao professor que é especialista. Nós já tivemos reformas estruturantes importantes que corrigiram isso. O Fernando Henrique fez uma reforma pesada no regime geral. O Lula fez uma reforma pesada no regime público, no regime público, que é o questionado. E tinha que fazer mesmo. Não sou contra isso. O que foi feito? Em 2012 foi aprovada uma lei. Essa lei entrou em vigor em 2013 e diz hoje, para receber acima do teto do INSS, o regime geral do Previdência Social, tem que ter uma Previdência complementar. Então não é verdade que essa reforma aqui está corrigindo aquelas distorções. Isso já foi corrigido. Só que ainda nós não colhemos todas as cidades porque os servidores anteriores ainda estavam no regime e vão receber. A reforma de 2003, que a partir de 2003 os servidores públicos mudou a questão da paridade, a questão salarial, nós ainda estamos pagando uma conta dos servidores que entraram no sistema antes de 2003. Então nós também, se nós temos hoje a questão da longevidade, se nós temos hoje a questão de que nós estamos vivendo mais, de que nós vamos ter um problema fiscal ali na frente por causa disso, há um ponto que nós também vamos colher frutos dessas reformas que já foram feitas anteriormente e que corrigiram distorções. Eu preciso dizer aqui, Maristela, e nós estamos olhando os professores, o professor não é penalizado só com a idade. O professor aqui é penalizado cinco meses diferente. Ele é penalizado aqui na mudança do cálculo para a aposentadoria, no tempo da idade para a aposentadoria, no tempo de contribuição da aposentadoria, no PIS para o professor que não recebe dois mil reais, que ele vai perder o direito do abono do PIS, na pensão, caso ele venha a falecer e deixar para a sua família, que vai ser cortado pela metade, mais 10% por depender. Então, veja que uma pessoa que ganha dois mil reais pode ser penalizada cinco ou seis vezes. Então, essa é uma situação que tem que fazer reforma. Nós precisamos ter que discutir isso, discutir os pontos, discutir o que é justo, o que não é justo. O que isso trará de benefícios ou de prejuízos para o país? Isso com responsabilidade. Na minha opinião, qualquer radicalismo, de um lado ou do outro, é equivocado. Porque esse radicalismo não nos vai permitir chegar num consenso em que pouco lado tem que abrir mão, pouco outro lado tem que abrir mão. Essa é justamente a natureza do parlamento. E para finalizar a minha preocupação, quero concordar com o professor em relação à necessidade da reforma para corrigir um problema de um extrato desse momento. porque o próximo governo tem que fazer reforma. E não é só essa reforma. Você precisa ouvir o professor. Nós precisamos fazer uma identificação sobre o que está acontecendo e aí concordar. Vamos resolver um problema que é grave agora, porque quanto mais demorar, quanto mais ficar essa disputa ou quanto mais quiser sugar, porque a reforma propor uma economia tão grande que o que o governo vai gastar é mais caro do que o que ele vai economizar. Deputado Leal, deixa eu ver o professor. Olha só, nós estamos falando que as pessoas estão vivendo mais. Isso é muito bom. É o país... E aí Obrigado.